Bom dia pessoal, bom dia Curitiba, bom dia Brasil, estou conversando com meu país aqui, assim que eu enxergo essa plateia, você representa o estado, você representa uma cidade, você representa uma indústria, você representa uma empresa, eu gostaria que todos os voluntários da igreja no cinema, os backstagers, se você é um backstager, eu gostaria que você se colocar de pé rapidinho, você pode se colocar rapidinho de pé, eu gostaria que todos os outros tivessem um forte aplauso para todas essas pessoas que estão de pé, agora é sua volta, nós queremos honrar todos os voluntários, pessoas que têm feito esse momento acontecer todos os domingos, obrigado por vocês, backstagers, igreja no cinema, é muito bom poder chegar aqui e saber que tem culto no domingo, obrigado, sabe, não, o vento calma, calma, se alguém achar uma chupeta vermelha, se alguém achar uma chupeta vermelha com uma chuquinha, é do Calvin, ele precisa dela, olha lá, ele fala, hein, Dudinho, quem vai sabe quando você tem um plano de ação para colocar ele em ação, é uma dimensão de competência, porque alguém te dá um plano e você precisa ter a competência de colocar esse plano em ação, mas quando você precisa colocar algo em ação que não tem plano, aí você precisa ter duas competências, a competência de você entender o que precisa ser feito e você ter a competência de criar a solução para o que precisa ser feito. Eu confesso que os últimos meses da igreja no cinema têm sido meses onde um plano não se desenha um plano. Há três semanas atrás a gente estava dentro de uma garagem e a gente achava que o ano inteiro a gente ia fazer o culto naquela garagem e de repente chega um shopping e fala, não, não, as portas aqui estão abertas, vocês podem vir aqui. Só que esse shopping aqui foi o primeiro shopping que a gente tentou de todos os dias fazer a igreja no cinema. Aquele hall na frente foi o primeiro lugar onde o dia que eu tive uma mensagem da igreja no cinema, eu cheguei e olhei aquele hall cheio de gente e a gente levou seis meses para conseguir um canto lá no shopping total, para conseguir fazer o culto da igreja no cinema. Depois de cinco anos quando a gente estava no tempo mais impróprio, eu pensei que era impossível o shopping falar, não, pode vir fazer o culto aqui. Essa sala aqui está desativada nos domingos, isso é um mistério muito grande. O dia inteiro essa sala aqui está fechada. E eu não sei o que a gente está fazendo aqui, mas quando o Thiago falou sobre o tempo perfeito, isso subiu assim, eu fico até no meu, meus olhos me encheram de lágrimas. Porque eu sei que nós estamos num tempo perfeito. Eu não entendo esse tempo. Eu olho, eu volto e falo, cara, eu estou à frente de uma embarcação. Eu só tenho uma certeza, essa embarcação está se movendo, mas eu não sei exatamente aonde que é para chegar. Mas eu sei que nós estamos no lugar certa, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que precisa ser feito. Nós temos um coração para a cidade, nós sonhamos em dez campos nessa cidade. Mas não é dez campos porque a gente quer ver dez salas cheias. É dez campos porque a gente quer ver dez pastores à frente, dez bandas à frente, dez, tudo vezes dez. Pessoas que estão entendendo o que é o de Deus e a sua justiça. Pessoas que saem do espectador e entram no protagonismo. Pessoas que entendem que a arte da vida não é você seguir alguém, mas você ser seguido por milhões, milhares, por centenas, por dezenas, por unidades. Você foi criado para ser seguido. E a minha pergunta é quantas pessoas se seguem. Todo ser humano foi criado para ser seguido. Quando você tem um filho, teu filho vai te seguir. E a primeira evidência é que você foi criado para ter um filho. Com raras exceções, mas em regra, o homem foi criado para crescer, multiplicar, dominar e sujeitar. Então no mínimo o seu filho vai te seguir. Mas fora isso tem seus pais. Fora isso Deus quer que você seja uma resposta na sua empresa. Fora isso Deus quer que você seja uma resposta social. Onde pessoas, assim como você, precisou pessoas para seguir. Chega um dia onde o jogo vira e você passa a ser seguido. Você começou sendo uma pessoa que foi orientada de alguma maneira. Quando você foi orientado é porque alguém se dispôs a te permitir você seguir a pessoa. Foi uma professora, foi um pastor, foi um irmão mais velho, foi um amigo. Mas chega um dia onde isso inverte e você precisa ser aquele que traz destino para alguém. Aquele que toma alguém pela mão. E é tão bom estar aqui nessa manhã porque eu sei que eu estou falando com sniper. Eu estou falando com pessoas que um vale por mil. Eu sei que eu estou falando com cidades aqui. Eu sei que eu estou falando com países aqui. Eu sei que eu estou falando com pessoas que vão trazer inflexão na curva social da história. Pessoas que vão emitir novos destinos para uma curva social, sócio-antropológica. Você vai mudar o curso da cultura da sua era. Você vai mudar. Você vai estabelecer tendências. Você vai ser aquele que começou em você algo que uma geração inteira vai se servir, vai se beneficiar disso. Estou falando com programadores. Eu estou falando com políticos. Eu estou falando com pastores. Eu estou falando com príncipes, reis. Eu estou falando com pessoas que Deus vai levantar muito, num lugar muito alto. Eu vejo que chegou o tempo. Chegou o tempo. É esse tempo. E nessa manhã eu quero falar sobre um dos assuntos que talvez para mim é mais importantes na minha vida. Semana passada eu estava dentro do carro com meu amigo e meu amigo de longa data, desde os 12 anos. Eu conheci ele aqui no Brasil quando a gente estava no mesmo playground brincando. E eu e meus irmãos, a gente estava indo de a pé para casa e no meio do caminho o pai dele parou uma brasilha, colocou a gente dentro porque sabia quem a gente era filho e levou a gente até em casa. E a gente nunca mais se viu. Isso aos 12 anos. Ele tinha 12 e tinha 9. E isso 10 anos, 12 anos mais tarde nós nos encontramos na Alemanha, em Munique. E ali eu descobri quem era ele. E a gente começou a ir dar um reverso na história e a gente chegou até na Praça dos Menonitas, naquela Brasília, onde o pai dele pegou três meninos e levou até dentro de uma chaca que tinha um lago. E a gente falou, cara, a gente já se conhece há mais tempo do que a gente imaginava. E esse meu amigo, ele fala assim, Carl, sabe o que é interessante em você? Que desde que eu te conheço, você é um cara consciente. Se fosse para mim dizer para você uma qualidade sua, é que você é muito consciente de tudo aquilo que você fala. Você não fala por falar, mas parece que tudo que você fala é uma consciência que você tem. E aí, claro, esse cara me chamou para ir para o Havaí para ficar 10 dias com ele, falando que eu preciso 10 dias com alguém que me mostre uma vida além da mediocridade europeia. Pense com um cara que é empresário dentro da Europa, lá na Alemanha e que está no limite. Porque ele falou, cara, a vida não é possível que seja só isso. E isso me remeteu de novo em toda a estrutura e pensamento que eu carrego dentro de mim. E eu quero continuar falando sobre pensamentos tóxicos ou radiativos. O que você carrega? Nós estamos numa linha, começamos lá falando sobre pensamentos tóxicos. O Vinícius veio falando semana retrasada sobre pensamentos. O Vinícius falou semana passada e hoje eu quero continuar falando sobre a segunda parte daquela mensagem que eu comecei lá atrás. Eu comecei dizendo que existem pensamentos tóxicos e radioativos. Pensamentos tóxicos são pensamentos que você inala e não percebe que esse pensamento entrou em você. É como uma casa de um fumante. Você sabia que na casa de um fumante todos fumam? Já te falaram isso? Na casa de um fumante todos fumam. Porque aqueles que estão do lado são chamados de fumantes indiretos, passivos. E eles têm 30% a mais de chance de contraírem doenças respiratórias, câncer, por causa dessa fumaça emitida por um papai ou por um vovô. Eles fumam? Não. Mas eles estão em contato com alguém que fuma. Pensamentos tóxicos são pensamentos que não são seus, só que eles encontram lugares da sua vida. São pensamentos que eles começam a entrar dentro do seu ser, dentro da sua maneira de ver a vida, e você não sabe nem de onde veio. E de repente um dia esse pensamento se materializa e se fala, mas como que eu sou assim? Por que eu penso assim? Você não tem ideia de onde saiu. E hoje eu quero continuar seguindo sobre um segundo tipo de pensamento que a gente pode ter, que é o pensamento radioativo. É isso mesmo. A radioatividade é usada dentro do tratamento com câncer. E o câncer, todos sabem, são muitas doenças que no organismo elas se unem, o organismo ele está em vários pontos de inflamações dentro do teu organismo, e esses pontos de inflamações eles se juntam, e ali se chama tumor. Tumor é um conjunto de inflamações de um estado de anormalidade do seu organismo, e de repente surge um tumor. E esse tumor é letal. Esse tumor, como a nossa sobrinha, em dois meses, uma filha de cinco anos, desapareceu de dentro de uma família. Por quê? Por causa do tumor. E é interessante que esse tumor, ele é tratado com radioatividade. E a radioatividade é quando você emite sementes de radiação, e essas sementes vão até o interior da célula, e ficam tentando matar essas células cancerígenas. E no meio dessa célula cancerígena existem células boas, e sem querer, as boas também elas são afetadas por essas radioatividades de tal maneira que a imunidade baixa. E por isso, a pessoa com tratamento de câncer, ela é mais propensa a enfermidades, porque ela está com uma imunidade baixa. O cabelo cai por causa da imunidade baixa. A unha, ela tem dificuldade de desenvolver por causa da queda de imunidade na célula. Eu quero fazer esse paralelo com pensamentos. Pensamentos são a radiação para câncer e tumor social. Para pensamentos inflamados, que quando você converge eles em todos, no mesmo lugar, eles se tornam cânceres sociais. Pensamentos. Existem muitos pensamentos sociais, e alguns fui infeliz de citar alguns na última mensagem, porque é isso que ficou para vários de vocês, mas eu não quero falar sobre os cânceres sociais, eu quero falar sobre a nossa capacidade de ser uma resposta a câncer social. E hoje eu quero falar basicamente sobre o pensamento radioativo, que é a segunda parte dessa mensagem. Eu quero fazer um parênteses aqui. Semana que vem, segunda-feira, sete horas da noite na Inkey House, nós vamos estar hospedando uma tour da Academia Iurea, que é uma escola criativa em Belo Horizonte, que foi fundada pelo Ryan Scott Adams, que é um californiano que hoje é pastor de jovens dentro da Igreja Batista da Lagoinha. E durante esse final de semana estive num seminário de sexualidade, um dos predatores era ele, na mesa conversando com ele. Eu acabei entendendo que eu precisava servir ele. E ali eu levantei a mão e falei, cara, eu tenho um lugar para você. Ele estava se batendo muito aqui em Curitiba, e eu decidi hospedar e incubar esse projeto aqui em Curitiba. Esse rapaz é um rapaz genial, eu não tive uma muito boa experiência com o irmão dele, mas com ele foi muito diferente. E esse rapaz, ele vai trazer três amigos dos Estados Unidos, e eles querem falar sobre mentes criativas. Ele tem uma convicção que Deus levantou ele no assunto de tecnologia para esse tema. Ele vai falar sobre sete áreas de esferas sociais, na influência da comunidade, da cidade. Ele vai falar sobre liderança, e ele vai falar sobre igreja criativa. Se você tem interesse em participar, eu gostaria de privilegiar a igreja no cinema nisso. O ingresso é 20 reais. Esse ingresso é para cobrir basicamente o coffee break. Esses americanos estão vindo com a mão no bolso, eles estão custando a sua própria passagem. E isso, esse masterclass está sendo feito em várias cidades do Brasil. Campo Grande, Recife, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba é uma delas. Então, se você gostaria de participar, eu quero te convidar. Semana que vem, oito, sete horas da noite, na Ink House, é só chegar lá, pagar 20 reais na hora. E das sete às dez e meia nós vamos ter ali painéis, vão ter... Eles vão fazer, na verdade. Então, eu só vou estar lá para orar e para dizer que bom que vocês vieram, etc. Aquela coisa de pastor. Mas eles vão tocar a frente, isso não é um programa da igreja no cinema, mas a igreja no cinema está em Cubano e Curitiba, é isso. Então, no final, se você puder, lá na saída vai ter direção de elenco, vai ter balcão lá fora? Sim. Tem? Então, se você quiser, eu gostaria de você deixar seu nome lá no balcão, na saída, dizendo eu quero me inscrever para a mente criativa. Beleza? Amanhã, começamos o desafio de 2019 na terceira turma do CBC, Central Bible College. Tem algum aluno do CBC aqui? Mais algum? Tem outro lá? Dos alunos que vão ingressar nesse ano, tem alguém aqui? Que vieram para 2019? Algum aluno que está na turma de 2019, tem alguém aqui? Você fica de pé, por favor. Mais alguém? Vamos aplaudir ela. Eu gostaria de orar para você ainda. Pai, obrigado, Senhor, pela turma de 2019. Pai, nós sabemos que nós estamos preparando homens e mulheres cheios de Teu Espírito, que vão ter mentes de governo, Pai. Homens que vão ser um farol em meio a um oceano. Homens que vão ser vistos de muito longe. Homens e mulheres que vão ser referenciais e vão ser colocados sobre muito nessa terra, Pai. Por isso, na representação dessa aluna aqui, nós queremos, uma vez mais, declarar que essa turma será exponencial esse ano. Será um ano novo, será esse ano, será uma turma nova, e por isso nós queremos declarar que é um tempo novo sobre essa turma, Pai. Por isso, usa poderosamente cada professor, coordenador, cada pessoa dessa igreja que tem suportado essa escola. Deus levanta homens e mulheres que vão sustentar, que vão investir. Nós precisamos de pessoas que vão colocar muito dinheiro nessa escola. Por isso, traz desse lugar aqui, Pai. Homens e mulheres que vão ter capacidade de mandar centenas e dezenas de alunos para esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Nós temos mais de 200 inscritos que precisam de bolsa no Bible College. E nós estamos fazendo o possível para levantar homens que vão financiar, pelo menos, bolsa parcial com alunos. Nós temos 10 alunos que estão esperando bolsas parciais, 50%. E nós acreditamos que esse ano nós vamos chegar a 25 alunos e a gente está muito feliz com isso. Então, se você é um desses financiadores, índios, ponha a mão no seu bolso e pague para alunos serem reformados. Tá bom? Então, hoje eu quero partir do seguinte. Vamos voltar agora aqui aos pensamentos radioativos. Pensamento é o fator essencial na transformação radical de uma sociedade. Você crê que isso é assim? Pensamento é o fator essencial na transformação radical de uma sociedade. O pensamento é a origem filosófica. A origem filosófica é o que determina a cultura de um continente. Quando nós falamos em mundos e submundos, nós estamos falando de economia, mas por trás de uma economia existe uma política. Por trás dessa política existem influências filosóficas. E a filosofia, ela é basicamente o pensamento. Por isso que o filósofo é tão incompreensível. Incompreensível, sabe por quê? Porque ele pensa num nível que você não consegue entender. Filósofos são pessoas, uma das pessoas mais importantes dentro de uma sociedade, só que ele não sabe se relacionar, porque ele pensa tanto, e chega uma hora que ele não consegue mais trocar uma ideia com ninguém. E eu confesso que eu tenho chegado na beira desse lugar. Eu confesso que eu tenho sentido muitas dificuldades de sentar com pastores, de estar dentro de estádios, eu tenho dificuldade de estar dentro de alguns cultos, eu tenho dificuldade de ouvir algumas músicas, porque a partir do momento que você pensa, você é uma ameaça social. A partir do momento que você pensa, você é o cara na roda que você vai estragar a festa. A partir do momento que você pensa, você vai ser uma ameaça para o seu professor universitário, porque ele vai vir com uma teoria, e você vai levantar a mão, e com uma frase você vai destruir toda a teoria dele. E aí é um professor sem conteúdo. Ser pensador é ser perigoso. Ser pensador é ser incompreendido. Só que não é porque os outros não te compreendem, é que você que está equivocado. A ignorância é quem o incompreende. Quando eu sou incompreendido, o problema não está comigo, está com quem não está me compreendendo. Agora, se você que está me compreendendo, tiver um pensamento que sobrepõe o meu pensamento, então eu não estou compreendendo você. E aí, de novo, a ignorância está do meu lado. E agora eu quero trazer isso para a sua vida. O que constitui os seus pensamentos? O que o seu pensamento impacta socialmente? O que o seu pensamento impacta no estilo de vida da sua família? O que o seu pensamento impacta naquele grupinho safado de WhatsApp? O seu pensamento existe naquele grupo? As pessoas sabem o que pensamento você carrega? Ou eles se enxergam como uma farda vazia? Um casco de dois litros de refrigerante vazio, pronto para ser trocado por outro? Você carrega que substância de pensamento dentro de você? Você sabia que cultura é a soma dos pensamentos de uma população? Isso é cultura. Por que as pessoas gostam tanto de ir nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm uma soma de pensamentos que não está dentro de um brasileiro. E aí o brasileiro fala assim, nossa, os Estados Unidos é maravilhoso. Irmão, então por que você não conhece pensar igual ao americano? Igual é boa. Ai, calma, você é muito fã dos americanos. Tá bom, vai para a Austrália, então para o Japão. Não, porque o Japão é incrível. Porque o Japão é não sei o quê. Porque o Japão é sensacional. Pense igual ao japonês, irmão. Aí tua casa vai ter, vai ser uma embaixada japonesa. Vai ser tão bom estar na tua casa quando no Japão. A questão é que as nossas diferenças sociais é de pensamento. Antes da economia, antes do consumo, antes da educação, tem a chave do pensamento. Eu adoro pensamento. Porque o pensamento, ele é quântico. O pensamento, ele é uma ciência. O pensamento, o pensamento é a chave da sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Você nunca vai ter ouvido em nenhum outro lugar que eu estou te falando hoje. Porque eu não li em nenhum lugar. O pensamento, na minha experiência, São as regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você lê em Efésios 1.3, Que ele diz que toda sorte de bênção já foi depositado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde nós fomos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha, esse texto está dizendo duas coisas. Que tem um depósito sobre a sua vida. E segundo, que tem uma cadeira que você ocupa fora da tua existência. Fora desse mundo existe um lugar que você ocupa uma cadeira. E eu cresci no jiu-jitsu com esse versículo. Porque eu não entendia esse versículo. E eu ficava ali, me remoindo com esse versículo. E saia no tapa do versículo. Até o dia que o Espírito Santo falou assim, Calma, entenda uma coisa. A regiões celestiais em Cristo Jesus é o seu pensamento. Porque é no seu pensamento que você transcende da terceira dimensão para a quarta. É no seu pensamento que você nasce de novo. A metanoia, as realidades da nova criação, iniciam no pensamento. É no pensamento que você acessa curas. É no pensamento que você acessa sinais. É no pensamento que você acessa prodígios e maravilhas. É no pensamento que Jesus se destacava de toda a sua geração. Qual que era a diferença de Jesus dos amigos dele? Os pensamentos que ele carregava dentro da cabeça dele. Qual que é a diferença entre um rico e um pobre? Não é o que ele carrega no bolso. É o que ele carrega na cabeça. Assim como a riqueza é uma mentalidade, a pobreza é uma mentalidade. Meu, se você entender isso hoje, você vai ser daqui milionário antes de ter acesso aos milhões que você pode ter na sua vida. Sabe o que é fantástico num culto como esse? Se você entender um pensamento, você mudou o rumo da sua história. Por isso que vir num culto é impagável. Não existe nenhum outro lugar que eu gostaria de estar nessa manhã, senão aqui. Eu te provo isso semana passada. Estava no Havaí e estava no Havaí. E estava no Havaí. E eu queria estar de verdade. Era aqui. Era aqui que eu queria estar. Porque aqui um pensamento vai mudar a sua história. Um pensamento vai mudar a sua estrutura familiar. Um pensamento vai mudar o lugar que você vai morar futuramente. Por isso você precisa abrir a consciência. Você precisa acessar o pensamento. Tudo que eu estou te falando aqui você não é para entender. É para você receber o seu pensamento e deixar livre. E ver o que acontece com você. O pensamento é a maior estrutura de evangelização da história. Eu tenho dificuldade com movimentos de evangelismo, sabia? Movimentos de evangelização. Eu tenho dificuldade de encher estádio e todo mundo ficar gritando uma histeria coletiva e chamando isso de avivamento. Eu tenho muita dificuldade. Mesmo que eu estava lá semana passada. Porque se avivamento se resume a uma experiência que fica dentro do estádio quando todo mundo vai embora, eu desisto de avivamento. Avivamento é o resultado na cidade e não uma experiência dentro de um quadrado. Esse culto que você está tendo aqui não chame de avivamento. Porque você não desisto. Esse culto que você está tendo aqui é uma intimidade, é uma mesa, é uma ceia onde você senta com seu pai e escuta mais um pouco sobre o que ele está falando com você. Você não reduz a reforma e o avivamento a uma teofania, que é uma experiência com Deus. E nós somos uma geração do avivamento. Só que eu não vejo o resultado desse avivamento nos centros urbanos. Eu não vejo os índices baixando. Eu não vejo. Só que na minha cidade eu vi. Nós somos um fruto do avivamento do Curitiba. Nós somos uma resposta do Lava Jato. Nós somos uma resposta de que Curitiba é a ser a cidade mais inteligente do planeta. Eu e você, a gente mora aqui. Você não acredita, né? Mas quando eu falei quatro, cinco anos atrás, isso você também não acreditou. Cinco anos atrás eu coloquei a igreja em cartazes. E eu falei sobre o toque da igreja na cidade. Isso foi em setembro de 2013. Dezembro de 2013 começou o Lava Jato. Em 2016 foi gravado uma cena do Mecanismo na frente do Bible College, onde é uma escola de revolucionários, por meio que pareça. Ei, Curitiba é um farol nesse país. Você acha que é por quê? Por causa do Lula? Não, é por causa de mim, por causa de você. Porque existe uma igreja que entendeu que um justo sozinho com Deus é a maioria. Onde há um justo ali, Deus é a maioria. Onde há um justo, um justo, Deus precisa de um justo. Naquela cidade, Deus é a maioria. Olha que interessante. Entendeu então que a maior estrutura de evangelização da história é o pensamento? Se você mudar um pensamento, você converteu uma pessoa. Então a conversão de uma pessoa é menos panfleto e mais entendimento. É menos panfleto que ela leva na bolsa. Isso os testemunhos de Jeová já fazem 300 anos. Os mormons já entregam um folhetinho faz mil anos. Só que nós estamos falando de um pensamento que entrou e você nunca mais consegue ser diferente daquilo. Porque entrou um pensamento. O poder de um pensamento é que ele se torna irreversível na sua compreensão. Imagina que eu casei com a Línia, certo? Há 11 anos eu tenho convicção que eu fui o primeiro homem na vida da Línia. Agora imagina que um dia eu descubro que o pai dela está vivo e que ele era um abusador dela. Você acha que eu consigo deitar com a Línia de novo na posição que ela estava antes dessa informação ter chegado comigo? Não. Mesmo que nada mudou. Só que isso é irreversível. Eu não consigo voltar lá atrás e apagar isso e achar que não, não aconteceu. Não, não. Aconteceu. Esse é o poder do pensamento. Quando ele entra na sua mente, você não consegue mais se desvenciar dele. Principalmente quando ele é verdade. Quando ele é mentira, ele te afunda. São as crenças limitantes. Crenças limitantes são crenças que te ancoram a um passado. Porque a sua vida anda de ré. Porque você está encorado numa crença que você está limitado e a vida não anda. E de repente a vida não anda e quando você vê é um pensamento só que estava trancando a tua vida. Olha que interessante. Romano 5, 7 e 25. Estão acompanhando aí? Está de boa? Alguém precisa de um lugar para sentar? As crianças estão tudo bem? As mães ficam tranquilos, tá? Se seu filho estiver agitado, aqui é um lugar para eles também. Se ele se agitar muito, fica a vontade de levantar. tomar uma água com ele e voltar. Você não atrapalha o teu filho. Tenha certeza. A gente se desconcentra um pouco, mas isso não é atrapalhado. Guarda isso. Romano 7, 25. Diz assim. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas com o corpo, com a carne, sou escravo da lei do pecado. Meu Deus do céu. Eu faço uma teoria, e daí eu começo a falar ela devagar, assim, quando conta a gota. Aí quando eu tenho a teoria dentro da minha cabeça, com o passar dos anos, eu continuo lendo a vida. E aí chega num versículo desse e fala, meu Deus, era aquele pensamento que eu tinha inventado lá atrás. Quando o primeiro Adão era a alma vivente, o pecado corrompeu a mente. Aí quando o último Adão veio, a Bíblia diz que nós nascemos do último Adão. Nós nascemos do Espírito. Quando você nasce do Espírito, é impossível que o seu Espírito se corrompa. Então o pecado hoje, não é mais uma questão do seu Espírito, da sua mente. O pecado hoje está no seu corpo. O pecado hoje é um problema de inteligência, e não de espiritualidade. Só que no primeiro Adão, o pecado corrompeu a mente. Uma coisa nova criada, ele não é mais aquela, primeiro Adão. Então se considere outra coisa, se você nasceu de novo. O seu pensamento não é o pensamento de um não-nascido. A sua mente não é a mente de uma pessoa não-nascida. Você fala assim, mas qual que é a diferença da mente não-nascida? É que ela é a alma vivente. Ela é um corpo com uma psique. Você é um corpo com um Espírito. Muda tudo. Tudo muda. E esse texto está dizendo assim, então você, no seu corpo, existe atitude pecaminosa. Por quê? Porque ainda na sua carne, opera a lei do pecado. A lei do pecado é o quê? São as inclinações, são os instintos. Sabe o que é uma lei do pecado em você? É você entrar no mercado e só comprar bala, bolacha, chocolate. Por que você está comprando isso? Porque você sempre vai inclinar porque é mais gostoso, porque é mais nutritivo. Coloca uma criança no mercado e dá 100 reais para ela e vê o que tem no carrinho, na saída. Vai ter ovos, feijão, arroz, carne. Mas vamos falar a verdade. Você prefere um churrasquinho ou você prefere um pacote de wafer? Você cresceu. Mas quando você era pequeno, você ia preferir entre um quilo de picanha e um pacotinho de passatempo, você ia ficar com a passatempo. por causa do pensamento. Só que você está dizendo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus. Eu creio que quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova mente. Eu vou te provar isso. Romanos 8, diz assim, porque a lei do espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Está falando a sua mente. Porquanto que for impossível a lei que era consertar a mente no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne. Por que era semelhança de carne? Porque a carne de Jesus era igual, só que a cabeça dele era outra. O corpo de Jesus era igual, só que a mente dele era outra. Os desejos, as inclinações de Jesus era mesmo que você. Jesus devia sentir tesão também. Só que a questão era o que ele fazia com esse tesão que ele sentia. Do aquilo que você faz com esse tesão que você sente. O êxtase. Quando o seu aparelho sexual ele entra em atividade. O que você faz com os teus instintos. Essa é a diferença entre você e Jesus. E com efeito condenou Deus da carne o pecado. Afim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. e não andamos segundo a carne. Mas segundo o e aonde que está o espírito. Na sua mente. Por isso que você anda segundo o espírito. Porque o seu corpo ele anda no mesmo lugar que o corpo que não tem espírito. As suas atitudes pecaminosas acontecem no nível do seu corpo. Só que você precisa guardar, blindar e não deixar nenhum pastor religioso tirar isso da sua mente que você tenha a mente de Cristo. Que você tenha uma mente sana que você tenha uma mente perfeita que você tenha uma mente pura você tem. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo e não foi mérito teu foi um presente que você recebeu. Não é uma conquista é uma herança. Ter a mente é crer que temos os pensamentos. Olha esse texto 1 Coríntios 2,16 Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir nós, porém temos a mente de Cristo. Paulo está falando assim, nós temos a mente de Cristo. Ei, como que eu posso ter a mente de Cristo e ter os meus pensamentos? Tem como tirar a mente dos pensamentos? Eu acho que não. Para mim é inerente é intrínseco que uma mente tem pensamentos porque ali é o campo da Sinatra. É óbvio que uma mente tem pensamentos. Então se você tem certeza que você tem a mente de Cristo começa a ter certeza que você tem os pensamentos de Cristo. Começa a ter certeza que os teus pensamentos são pensamentos de Cristo. E aí você vai ver o que é bom para a próxima. Hoje fui convidado em Brasília para falar no seminário de sexualidade. Só a gente esse top do Brasil inteiro falando sobre sexualidade. E eu fico me perguntando mas o que aquele pastor me chamou para falar sobre isso? Sabe por que ele me chamou para falar sobre isso? Não é porque eu tenho um assunto sobre sexualidade. É porque eu tenho um jeito de pensar que ele queria ouvir o meu jeito de pensar falando sobre sexo. E aí deu treta, né? E os caras vão tudo falando pornografia, masturbação, pai. Eu chego lá e falo que masturbação não é pecado. acabou com o seminário. Fizeram um painel no final lá que... Por quê? Porque um pastor levantou a mão lá e perguntei e quantos se masturbam? Dois loucos levantaram a mão. Um deles era um pastor de 60 anos. Sabe por que ele levantou a mão? Porque ele sabe quem ele é. pede um monte, gente. Você acha que os outros não se masturbam? Tá bom. Só que esse pastor perguntou Pastor, é pecado ou não se masturbar? E aí eu me perdi na minha palestra. Só que na verdade esse cara queria ouvir eu dizendo que não pode se masturbar. E aí no final pegaram o microfone e chegaram lá na frente e falaram que não pode porque é pecado. Porque se for na frente da esposa e a esposa estiver vendo, não pode. Aí o pastor entrou na salinha e falei irmão, tá escrito aonde isso aí? O dia que você estiver mostrando uma escritura na Bíblia que está escrito sobre pornografia sobre masturbação dizendo que é pecado aí eu me converto a isso. Porque o pecado da masturbação tá aqui, não tá aqui. Tá aqui. E aí quando é pecado aqui você não precisa se masturbar pra pecar. Você peca já antes de baixar as causas. Mas deixa eu voltar aqui no pensamento. Percebe? Quando você muda o pensamento até sobre masturbação você não pensa mais igual. Ah, então agora pode? Não, não é isso. Agora ele que pode. Porque os caras aqui falam ufa agora. Tô livre da culpa. E a paz de Deus que cede todo o vosso entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. a sua mente ela é blindado pela paz de Deus. Paulo está falando que existe uma maneira da sua mente ser guardada. Lembra que você tem a mente de Cristo? E que porque essa mente é de Cristo as sinapses dessa mente da nova criação é de Cristo? E que porque essa mente é de Cristo a paz guarda a mente. Por isso que aquele bacana ele chega do lado do caixão e fala assim eu não vou me deixar se amargurar por esse momento da minha vida. Era a paz guardando a mente do meu cunhado. É essa paz que Jesus diz Ei, o mundo não conhece a paz mas deixo-vos a minha paz a paz que o mundo não conhece. A minha paz eu vos dou porque ela guardará os teus pensamentos e a tua mente. A paz guarda a sua mente por isso que você não vai entrar em vânico quando você estiver com problema de gâncer na sua casa. Por isso que você não vai entrar em vânico quando acabar o dinheiro da sua casa. Por isso que a gente não vai entrar em vânico quando o dinheiro não souber onde vai ser o próximo culto domingo que vem. E a paz guarda a mente. E existem milionários que dariam toda a sua fortuna para poder ter essa paz essa mente e esse pensamento. Só que ninguém falou para eles que basta nascer que morre. É mais simples do que eles imaginam. Pensamentos radiotivos eles existem. Semana passada eu estava Nova I entrei num café e eu caí de para pé no Nova I e descobri que era uma base missionária chamada Surfing the Nations. Essa base missionária saiu lá da origem da Jocum. Jocum Jocum é Nova I em Pona. E o Lauren Cânica que é o fundador da Jocum era amigo do Tom e o Tom chegou um dia e se encheu de ficar fazendo evangelismo na praça e falou eu acredito no evangelho que é mais do que ficar evangelizando na praça com o violão sobrando um cartaz de abraço grátis. E esse cara saiu da Jocum abriu a Surfing the Nations ele chegou num ponto do subúrbio de ONU Lula do lado de Pipeline tinha três bocas de tráfico num quarteirão tinha duas casas de prostituição na mesma quadra e quando aquele cara entrou ali 18 anos mais tarde aquele ambiente é todo asfaltado não tem mais casas de prostituição acabou todo o tráfico naquela região de ONU Lula não tem mais traficante ali e a ilha inteira lá em Waikiki conhece o Arkham como um lugar onde a luz entrou naquele lugar o cara tem dez caminhões caminhonete furgão e ele passa pegando doação na cidade inteira é empreendedor social tem mais de 40 alunos do Brasil do mundo inteiro lá e aí ele pegou toda a beira da principal via de North Shore pra onde vai pra Pipeline e fez cinco imóveis comerciais um dos imóveis o meu amigo tá locando pra fazer a Surf Shop Santo Louco e aquele cara ali ele consegue levantar recurso ele consegue trazer alunos ele consegue pegar doações e toda segunda-feira ele faz um banquete assim na beira da rua e a população inteira vem pegar ingurte de graça pão de graça tudo que sobra nos mercados que sobra a população chega lá e serve a população com comida que loucura e aí eu tô dentro de um café ali chamado Surf Surf Shop e é um café assim da dimensão de um Starbucks de tanta excelência no negócio café top essa aí top é toda aquela top não todo I love water caneca e tal bacana e aí eu tô ali de repente eu conheço um cara e o cara fala legal você é do Brasil eu também sou e aquele cara ele é um coach de uma das Master de Pipe que é a Raquel que é uma das surfistas brasileiras de ondas gigantes e aquele cara coach dessa Raquel ele começa a trocar ideia comigo ele começa a falar que ele é de Bombinhas Itapema que o pai dele tem isso que aquilo e eu começo a falar da minha vida eu tenho então meus três filhos tirei uma foto mostrei isso a igreja do meu planejamento de vida e no final daquela conversa de 15 minutos ele olha pra mulher dele e fala assim eu já vou levantar diferente dessa conversa porque esse cara já me ensinou três lições de vida que eu vou levar pra minha vida ali eu tava dentro de uma cafeteria eu tava contando minha vida e não tinha nenhuma pretensão de mudar um coach de uma Master Pipe só quando ele entendeu como eu enxergo minha vida quando eu falei que eu faço um sabático há sete anos quando eu falei que a única coisa que sobra na vida é filho aquele cara foi constrangido porque ele era um ano mais velho que eu e tava com uma namorada em Abaí tava com uma esposa em Abaí e pra ele sabe quando ele olha e fala não mas como assim onde que eu como que você tá nesse lugar porque de repente pra ele curtir a vida era outra coisa só que naquele momento foi um pensamento radioativo que entrou no coração dele e talvez inverteu pensamentos culturais que ele carregava eu não falei de igreja não falei de nada eu falei de mundo eu falei dos 35 países que eu passei eu falei sobre a maneira que eu trato minhas finanças como que eu empreendo só isso pensamentos radioativos são pensamentos que ofendem sabe por quê você já fez uma quando queima uma verruga cauterização é um processo de cauterização onde o pensamento que você fala faz assim no pensamento do outro e é isso que dói ontem no meio do seminário de sexualidade eu contei uma frase que eu sempre falo em todo lugar irmão investe uma palmada no seu filho pra economizar uma porrada só falei isso e aí lá o pessoal da produção pegou aquela frase fez uma arte e jogou na internet vai lá ver os comentários onde já se viu que eu sou contra a violência é a galera do todinho que são os filhos daqueles que não deram a palmadinha estão escrevendo lá que são contra a violência que violência irmão estou falando da palmada de uma criança se uma palmada de uma criança na sua cabeça é uma violência se prepara que você vai apanhar da vida se uma palmada de uma criança te agride se prepara que você vai ser agredido pela vida só por quê porque é um pensamento que incomoda os outros pensamentos e qualquer pensamento incomoda pensamento de verdade incomoda de mentira pensamento de mentira incomoda de verdade e hoje qual que é a nossa luta social é a luta de pensamento quando você fala do Lula e toda a tua família fica brava com você está ficando brava por causa do teu pensamento imagina nos grupos de família um sai a tia sai o amigo sai e aí você percebe que parece que tanto faz mas no fundo não é tanto faz as pessoas elas estão juntas com você ou distante de você por causa de um pensamento quando o pensamento ele quebra um pensamento suficiente para jogar as pessoas bem longe de você sabe aquela pessoa que era muito amiga sua e hoje ela sumiu do mapa provavelmente foi um pensamento quebrado entre você e ela então o pensamento é mais sério do que pensar e aqui eu quero falar sobre como desenvolver um pensamento radioativo e para isso eu listei aqui quatro atitudes onde vai ser uma reação em cadeia se você entender essas quatro atitudes o seu pensamento vai ser um pensamento que evangeliza sem falar de Jesus as pessoas vão perguntar de Jesus no final mas é um pensamento que traz esperança ao preso que traz liberdade ao cativo na droga que traz expectativa e esperança àquele que está deprimido no fundo de uma cama são pensamentos que quando as pessoas falarem com você elas vão falar assim cara eu queria ficar mais tempo com você mas eu preciso ir são pensamentos que as pessoas vão ter uma expectativa de encontrar você num café nossa que bom que eu vou lá porque ele vai estar lá ela vai estar lá eu quero ir nesse aniversário porque fulano eu vou encontrar fulano a expectativa que as pessoas têm a respeito do encontro com você é baseado no pensamento que você tem sobre ela pensamento é a chave pensamento muda a cultura de uma igreja pensamento muda a sua visão cósmica sobre a cidade sua cosmovisão é chepeada com o seu pensamento então em primeiro lugar pra mim ter um pensamento radioativo eu preciso ouvir segundo lugar praticar terceiro lugar aprender quarto lugar compartilhar ouvir praticar aprender e compartilhar agora o seu pensamento radioativo pensamento radioativo não vem da biblioteca pensamento radioativo não vem de um cara que decorou um monte de livro e sabe falar sobre a corrente marxista a socialista a progressista sabe por quê? porque ele não aprendeu vivendo aquilo ele só estudou aquilo e aí começa uma guerra intelectual essa guerra intelectual não termina em nada não é sobre esse pensamento que eu estou falando eu estou falando sobre pensamento e não sobre informação não é um conflito de informações que eu tenho uma informação que você tem outra e a gente fica chocando as informações não é um pensamento que você escreve tira tudo e tudo que você está falando é você falando não é Freud não é Nietzsche não é ninguém é eu mesmo eu estou escrevendo um livro e sabe qual que é assim a sensação horrível do livro? porque você não tem pesquisa para escrever um livro tipo, é você mesmo escrevendo é um papel que está sentando e o que você está falando e sabe que é mais um ouro de um livro? saber que alguém vai comprar aquele papel com os seus pensamentos em cima vamos ver se compra o meu o tema do meu livro é Deus não existe o que vocês acham? vai dar vai ficar difícil mas vai ser bom porque é os não crentes que eu gostaria que lessem mas ali tem o pensamento Deus não existe por quê? porque tudo que existe foi criado Deus não foi criado Deus ele é não, é óbvio Deus não existe daí eu só falo isso no primeiro parágrafo o resto tudo não deu graça, justiça e glória e aí você vai ver o Mateus lendo sobre graça, justiça e glória e é isso aí Deus do mundo com uma frase mas percebe que é um pensamento que o cara vai olhar a capa do livro e não vai ler o livro ou é um pensamento que o cara vai pegar o livro e falar não, preciso ler esse livro e aí os pensamentos eles te levam para um lugar que você não deveria estar lá os pensamentos têm capacidade de definir onde você está sem você estar em algum lugar que você não gostaria se você tivesse consciência do lugar tem pensamentos que você te carrega num lugar que você devia estar lá porque você pensou aquilo e quando você chega nesse ponto da sua vida onde o pensamento define o lugar que você vai tenha certeza que os lugares que você vai começam a ser lugares de consciência lugares que realmente você deveria estar lá e Deus começa a usar lá é lá que você fecha um negócio é lá que você recebe o convite de uma viagem é lá que você encontra sua esposa é naquele lugar que você encontra seu próximo sócio da empresa é naquele lugar que você encontra sua próxima oportunidade de viajar para outro país é ali um lugar que o teu pensamento te levou todo pensamento é uma voz a ser ouvida por que por que por que por que um pensamento radioativo começa com a tua capacidade de ouvir porque todo pensamento é uma voz que precisa ser ouvida só que a maioria dos pensamentos que a gente pensa antes de a gente ouvir a gente fala você não pode falar um pensamento que você ainda não ouviu ele dentro de você por isso que a gente fala tanta besteira inclusive algumas que matam algumas que ferem algumas que você precisa voltar atrás já teve um pensamento assim você pensa e fala aí quando você percebe o que se falou você tem que ir lá pedir perdão por que? porque são pensamentos não ouvidos então se você quer ter um pensamento radioativo primeiro escuta os seus pensamentos você mesmo por que que eu falei isso? por que que eu vou falar isso? como vai soar para ela o que eu estou ouvindo para mim mesmo? pô esse aqui eu vou pegar pesado pô se eu ouvisse esse aqui também a queimar roupa também não ia aguentar provérbios 12 e 15 diz o caminho do insensato parece-lhe justo o caminho do insensato parece-lhe justo mas o sábio ouve conselhos sabe aquele insensato que ele tem certeza do caminho que ele está tendo? esse texto está dizendo o caminho dos insensatos parece-lhe justo por isso que ele tem certeza do caminho que ele está tendo só que ele é insensato porque a sensatez não é a tua capacidade de saber o caminho que você está tendo mas a tua capacidade de ouvir um conselho dos sábios o texto está dizendo aqui mas aquele que é sábio ouve conselhos se você quer constituir um pensamento que é suficientemente radioativo antes escute conselhos sobre aquilo que você pensa eu estou em uma zona de perigo nos meus pensamentos hoje e diariamente eu procuro alguém para perguntar se faz sentido o que eu estou pensando porque rapidamente você entra em uma bolha e de repente você é um cara que se perdeu no pensamento e a gente precisa checar alguns pensamentos precisa chegar num conselho da igreja do cinema e perguntar será que faz sentido o que eu estou pensando é isso mesmo que a gente devia crer é isso mesmo que a gente devia pregar problemas 9 e 9 diz instrua o homem sábio e ele será mais sábio ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber se você não sabe ouvir tenha certeza que o seu pensamento será tóxico o princípio do pensamento radioativo é saber ouvir nada melhor do que você caminhar com uma pessoa que sabe ouvir porque aí ela não é intolerante no que ela fala no que ela escuta segundo praticar a prática é a chave do aprendizado nós aprendemos fazendo e não ouvindo você sabia que a chave do processo de aprendizagem é fazer por isso que faculdade e escola não te ensinam como assim? porque numa faculdade você fica ouvindo ouvindo, ouvindo mas quando você sai de lá e não pratica 90% que você ouviu você esquece por isso que nos pais desenvolvidos a pessoa termina no segundo grau e ela vai fazer um ano de um trabalho prático nesse trabalho prático ela descobre o que ela já não vai fazer na vida daí quando ela descobre na prática o que ela gostaria de fazer na vida daí que ela vai lá se instruir sobre aquele assunto a gente aprende na vida fazendo e não falando terceiro lugar aprender uma vez que eu ouvi eu pratiquei quando termino de praticar aquilo que era uma teoria se tornou agora pra mim uma experiência o que você sabe hoje vem essencialmente das suas experiências você precisa aprender colocar suas experiências em palavras você precisa aprender compartilhar lições aprendidas por causa de experiências quando você das suas experiências um abuso infantil da sua experiência que você ficou milionário aos 30 anos da sua experiência que você viajou 3 países da América Latina pega essa experiência e transpõe agora em palavras que alguém vai querer ouvir alguém vai querer viajar depois de você alguém vai querer frequentar a igreja depois de você em último lugar uma vez que eu aprendi eu preciso ter a habilidade de compartilhar a vida egoísta ela não está muito aí para as pessoas oferecendo lição sabe você compartilhar significa investir tempo, talento e tesouro compartilhar significa você abrir mão do tempo com seus filhos e tomar um vinho ou um café compartilhar significa você está sentado em uma mesa que na verdade você não queria estar naquela mesa mas por que você está ali? porque eu estou interessado em quem está sentado naquela mesa não é sobre ser bom para mim mas começa a ser uma vida amparada e ser bom para alguém e aqui eu chamo de maturidade sabe o que é mágico na maternidade? que a partir do momento que uma patricinha ela tem filho ela descobre que a vida não é sobre ela é sobre alguém que depende dela vai dizer que não muda tudo eu tenho uma mãe em casa não era tanta patricinha assim mas a partir dali você não está mais interessado com os seus interesses sabe o que é você estar no Havaí mas na verdade ter um ímã que você quer estar em casa vários dias no Havaí eu queria estar em casa sabe por que? porque eu tinha três ímãs lá em casa eu queria estar lá com os meus filhos porque eu sei que é bom os meus filhos ter o pai em casa e não eu ter o Havaí para mim eu queria estar em casa a vida de compartilhamento é uma vida altruísta e uma vida altruísta é fruto de maternidade maturidade você é maduro o suficiente para existir para os outros eu sonho com uma igreja assim sabe uma igreja onde as pessoas chegam aqui e o culto não é bom para você? é bom para quem veio é bom para quem está do meu lado é bom para o filho do meu amigo é bom para aquele que foi liberto das drogas hoje nessa manhã é bom para o casamento que não deu zebra por causa desse culto dessa manhã não é sobre ah, eu não gostei da música eu não gostei da pregação não, não, não é sobre alguém que precisa estar aqui hoje tem a impressão que a gente tem que esse culto aqui precisa ser bom para mim todo domingo no domingo que não é bom se três domingos já não forem bom não tem porque eu ir lá mas a vida não é sobre isso nós estamos num projeto social de trazer transformação nas cidades Galatas 1 6, 7 diz aquilo que o homem semear isso também se enfará irmão, entenda que tudo que você coloca dentro da vida de alguém volta para você não para essa pessoa tudo que você semeia em alguém volta para você tudo que você põe dentro de alguém volta para você só sabe o que você vai ver? o sucesso é com outra pessoa ouve, olha quase acabou de cair uma câmera por causa do T, não é isso? tá frito em casa e a conclusão quero terminar dizendo que um ambiente saudável se constrói tornando público as suas convicções o hospedeiro do câncer social é uma vítima não respeita um tumor social que é um pensamento alojado no corpo humano sabe quando você vê um pensamento totalmente viajando você encontra um cara que o pensamento dele é viagem pura e você olha assim você tira as luvas e fala cara, eu não vou entrar nesse assunto com você meu irmão se você tem consciência que isso é um câncer que vai cobrir a vida dele põe a luva senta com ele e entra no assunto teu pensamento radioativo ele precisa ter uma urgência de curar as pessoas e não de cobrir delas para você pensamento saudável não é uma ideologia pensamento saudável é um princípio de vida não tenha medo de combater as células cancerígenas por ter um dia matado algumas células boas sabe aquele pensamento que você achava que era certo mas ele matou alguns pensamentos bons sabe o dia que você tentou ter um pensamento radioativo que na verdade era você estava viajando de repente você começa a falar e três vezes bate na trave e você começa a ficar não, não fica tranquilo alguns pensamentos seus ou dos outros vão matar pensamentos bons dentro de você só que nem assim você precisa ter medo de entrar no assunto não tenha medo de combater células cancerígenas porque a única maneira de mudar uma cultura é mudando o pensamento se nós mudarmos o pensamento pessoal a gente vai mudar a economia do nosso país se você mudar o pensamento você vai mudar a estrutura da sua universidade se você mudar o seu pensamento você vai mudar a estrutura do matrimônio dos seus pais se você mudar o pensamento nós mudamos toda uma cidade por isso que isso me anima porque é mais rápido mais barato e mais higiênico é menos movimentação e mais deslocamento é muito mais resultado é o dobro do resultado fazendo só metade do que todo mundo está fazendo porque o problema social está na estrutura do pensamento e paz o princípio da religião é alienar o pensamento o princípio da religião é alienar o pensamento o que é religião? tudo o que eu faço é inter-consciência do que eu estou fazendo por isso se canta deixa eu queimar 80 vezes e acha que está tudo certo você nem sabe o que está falando queimar o que, mano? sei lá queimar o que? eu não entendo isso por isso que eu me amarro em tentar aqui na Índia porque é o seguinte tem começo e meio e fim eu estou cantando um pensamento e aquele pensamento está gerando em mim um sentimento por isso que eu fico que nem um golpe cantando línguas aqui porque isso dentro de mim emerge e bule convicções que estão dentro de mim só que tem um pensamento que me orienta no meu sentimento não é uma tentativa de alcançar um lugar que eu não sei para onde que eu estou indo hoje está a impressão que é o contrário a gente tenta primeiro sentir no meio do sentimento tentar ver algum pensamento no meio da da chapação mas é o contrário chapa a partir do pensamento pega a partir de uma frase entra a partir de um versículo irmão, quando você lê um pensamento cantando deixa sair que está dentro canta pula ergue a mão rotopia grita mudou a minha preocupação mudou os meus interesses mudou as minhas propostas mudou os meus alvos mudou as minhas missões mudou as mesas que eu sinto mudou os lugares que me convivam para pregar e isso para mim é um alívio sabe que no carnaval você não tem um lugar que te chamou para pregar eu estou feliz por isso estou feliz porque é isso aí se for para ir lá contar uma historinha deixar todos os jovens do adolescente feliz chama outra só que eles sabem que eu vou pregar lá então por que eu vou pregar isso lá ah não isso aí a gente não não curte que bom não me chama o que você crê determina mesmo que você senta a menos que o seu pensamento é radioativo daí você chega lá não estou detentando estou detentando é só um detentivo sentado quietinho só que quando você abre a tua boca com um rodinho você está pensando isso se você puder feche os seus olhos coloque as duas mãos no seu coração e diz assim comigo eu declaro que eu tenho a mente de Cristo que eu tenho a mente de Cristo que eu carrego os pensamentos de Cristo que eu carrego os pensamentos de Cristo e que a paz em Cristo que eu tenho a paz em Cristo blindam o meu pensamento por isso por isso a partir de hoje a partir de hoje eu declaro que eu estou pronto para ouvir claro que eu estou pronto para ouvir estou pronto para praticar estou pronto para praticar estou pronto para aprender estou pronto para aprender estou decidido a compartilhar a compartilhar nós temos um pensamento nós temos um pensamento que é a matéria-prima que é a matéria-prima para consertar a humanidade para consertar a humanidade nos levanta nos levanta e levanta Como uma usina de pensamentos Cujo resultado é esperança Cujo resultado é reconciliação Que o fruto dos meus pensamentos Seja a plenitude de vida Que o fruto dos meus pensamentos Seja a cura Que o fruto dos meus pensamentos Seja a expectativa Em nome de Jesus Amém Amém